Yo, what's up, família? Se queres divulgar o teu produto, serviço ou empresa cá neste espaço no TuPraTuPodcast é só entrar em contato conosco tupratupod.gmail.com está a passar aqui e vamos jogar Cardo, TuPraTu Peace Imagina-lhe um jovem de 29 anos com dívidas de 3 milhões de medicais O que significa? Isso é um problema chama-se fator diferencial tipo, todos os DJs estavam a fazer uma cena estavam a fazer uma certa cena então entraste com aquela cena de subir tocar o deck com os pés o que achas que está a faltar para termos esses eventos 100% maior e com frequência, exatamente e a encher, não só ter com frequência mas a cena roxa vou começar por onde? vou começar pelo Ministério da Cultura não porque estás a fazer música com qualidade na verdade aqui, na country não, bro nem todos nem todos eu estou a cantar minhas cenas dog style não sei o que cenas desculpa lá desculpa lá desculpa lá desculpa lá se é para fazer um real só que vamos fazer como é que é a tua relação atual com os outros promotores de eventos na matória? pá eu estou a cantar minhas cenas eu estou a cantar minhas cenas big thanks estamos a crescer continuem a subscrever ao nosso canal de YouTube já agora quero fazer um pedido especial John se estás a assistir o podcast já curtiste os episódios passados se estás a curtir ainda não subscrever se pensa para subscrever nós temos que mostrar esses números essas campanhas uma dessas campanhas está aqui hoje um grande barão das matórias DJ Dilson bem-vindo a tu pra tu podcast com o Cardo como é, mano? tudo bem? ah, oh, good como é, pessoal? na boa estou aqui hoje no Cardo para falar um bocadinho daquilo que é a nossa experiência a minha experiência e pronto as cenas que ele vai bombar, né? como você está, mano? para real, para real ah, estou doce estou doce, hein? good, good e aí, valeu é, esse maninho só está mais pesado é, maninho encontrei um gajo mais alto que eu mas primeiro é DJ Dilson ainda ou só Dilson? DJ Dilson DJ pra sempre DJ pra sempre não tem como mudar isso maninho porém, existe essa particularidade de duas pessoas numa só tá vendo? que é uma cena que eu decidi tomar que eu decidi é um posicionamento que eu decidi tomar então ainda DJ Dilson mas Dilson também não, isso é legal isso é legal DJ pra sempre faz sentido acho que essa mudarei que às vezes fica um pouco estranho ao longo do tempo as pessoas já te conhecem como DJ Dilson é pra sempre eu já não sou DJ não é pra ser é pra ser não, é pra ser não, é pra ser não, é pra ser não, é pra ser e uma cena tipo, já recuando um goste só um pouquinho pra eu era kid só pra dar meu point of view naquele time eu era kid quando DJ Dilson surgiu epa entraste no market com uma cena tipo acho que chama-se fator diferencial tipo todos os DJs estavam a fazer uma cena estavam a fazer uma certa cena então entraste com aquela cena de subir tocar o deck com os pés já subir então foi uma cena uma nigga different naquele time epa explica lá tipo como foi essa fase tipo quando começaste a tocar talvez aquilo não foi o início mas foi quando destas caras a gente estava é assim eu entrei para o mercado da música em 2009 entrei para o mercado da música em 2009 e era um curioso estás a ver então em 2010 Umbrada deixou-me numa fez-me um desafio estás a ver deves conhecer o Ivan Malhação fez-me um desafio para o Craís para ver um desfile eu era um curioso estás a ver um gajo que gostava de músicas um gajo que gostava de ouvir e downloads e stuff eu gravava discos para pessoas estás a ver ok porque eu gravava de novidades e era um curioso então o gajo deixou-me pregou-me uma e ele desapareceu e eu fiquei olhei para os decks eu não sabia como é que se fazia aquela cena estás a ver então apareceu o Eduardo PM o DJ eles já mandaram um ralo a eles o Eduardo PM disse tu é que és o DJ né mano bomba lá a música tá acabado eu não sei como é que se fazia deixaram uma equipe e não sei como é que se faz ele mano vou te dar uma explicação rápida faz assim assim então eu fiquei lá com sete discos estás a ver e nasceu a paixão pela cena então no andar da carreira eu fui percebendo que eu estava a ser um DJ como todo outro DJ estás a perceber e eu precisava de trazer um diferencial precisava de trazer um chan diferente estás a ver uma forma de ser estar totalmente diferente do habitual quando comecei a fazer as cenas mais descontraídas a tocar tirar a roupa tirar a camiseta e o People ficava tipo o People ficava tipo esse puto é maluco mas esse puto aqui não está bom e Maninho Portas fecharam naquela altura e há muitas muitas portas para não dizer todas tem portas o que? formais? portas estou a falar de ninguém chamavam para tocar muitos DJs baravam muita gente criava espécie de armadilhas para um gajo não participar das series não estás a perceber então tem essa cena no mercado dos DJs? em todo mercado nacional tem isso eu vivi essas dificuldades estás a perceber no entanto eu decidi que tinha que fazer essa cena e eu não ia parar e continuei a fazer a cena até que apareceu um grupo de promotores cambas havia uns freaks também da Gina Machel que faziam cenas então eles viram a cena e gostaram e apostaram estás a perceber? e daí um ganho nunca mais parou nunca mais parei de criar porque eu percebi que o mercado precisava disso vamos dar um exemplo eu apareci no mercado moçambicano eu era um gajo que não dava bom da cabeça mas apareceu Black Motion a fazer a mesma cena e eram os gajos mais tops estás a perceber? Black Motion são sul-africanos eram os gajos mais tops estás a entender? então eu sofri muito preconceito estás a ver? então a cena a cena é tipo trazer eu trouxe um diferencial eu precisava trazer um diferencial e ter uma forma de ser está totalmente diferente no mercado ok isso foi uma outra visão porque eu naqueles times era mais nem checo nem a festa acho que tinha 12, 13 anos então pra mim foi tipo chegava na hora da atenção tipo esse é o gajo esse é o gajo depois mostrava o reportagem estava já viajando pelo país não sabia que é pá no backstage também estavam a barar certas cenas não mas isso foi muito depois atenção há momentos de transição aí tipo eu estou a falar de como começou a carreira do princípio tipo ok 2010 2011 2012 2013 2014 ninguém mais segurou está a ver porque foi o ano que eu decidi entrar para a cena de estúdio está a ver DJ estúdio DJ estúdio não sei o que Ana Maria lançamos Ana Maria que foi um sucesso terrível graças a Deus e depois da Ana Maria foi só o blow está a perceber a team que trabalha comigo alguns ainda continuam outros seguiram outros caminhos e nos esforçamos muito deu certo estás a perceber não se estás até graças a Deus acho que hoje já te vi a cena três vezes mesmo antes de começar a gravar és tipo muito religioso eu não sou muito religioso porém acredito acredito numa tem uma forma de ver as que não me permite duvidar da da presença divina estás a perceber porque mano vou olhar para a minha história quem eu era eu já fui um gangster sabes acho que já o viste quem eu era real eu já fui um gangster tipo um ramba não ramba por favor tu fica a dizer tu gajo fica a dizer isso mas não eu fazia eu fazia parte de uma team gang na altura na Jusina Machel de de pessoas da BGT como é Black Gang nada não não essa cena tinha umas times que eu confiava nós tínhamos uma cena que chamava esticar o mortal MTS tínhamos cadáver MC fazia parte da minha team então eu brincava já não tem essa cena agora já crescemos era aquela vibe havia castas havia um determinado tipo de pessoas nós já éramos a classe mais baixa os gajos gostavam de fazer confusões pronto e por que que eu falei dessa cena eu falei de quem eu era onde eu estava o que que eu fazia estás a perceber e de repente do dia para a noite não vou dizer do dia para a noite porque houve um struggle mas é tipo há uma força que manifestou que é essa força divina estás a perceber há um Deus que fez uma cena aí que me tirou de um lugar e me colocou no outro então é nesse Deus eu acredito estás a perceber existe um Deus o que as pessoas tentam fazer é crer continuar a crer e acreditar existe uma força estás a perceber você não apareceu do nada você não aconteceu apenas por um momento há uma força que te fez existir é sobre isso eu também acredito nessa cena e às vezes tem fases na tua vida que as cenas estão a fluir que vês aqui não sou eu tem uma força divina que está a pôr as coisas no lugar para as cenas andarem então eu também acredito em inglês eu queria mandar um shout-out agora shout-out Chris the Barber ele que o meu meu hey Chris yeah Chris Chris you cost eu não lembro o nome de vocês Francisco Francisco temos que limpar água com água ali naquele dia yeah those are my dudes ah mano this is my family yeah shout-out shout-out Chris the Barber que o meu é no salão quando eu não não se senti aquela cena virou um podcast e assim eu tinha dito nós começamos a gravar as cenas num ambiente mais contra mim mano porque aí o papo é real é real onde dizes que foi o pico da tua carreira como DJ like um show onde dizes eu sou o cara quando dizes eu disse eu disse eu disse eu disse eu disse eu tive nenhum momento na live mas posso sossegamente dizer-te que foi no momento em que eu lancei Ana Maria lancei Ana Maria e foi um estrondo gravamos o vídeo foi um estrondo nacional porque era um ritmo world wild house music e já tinha-se feito house music mas não naquela perspetiva de qualidade estás a perceber então foi o momento foi o momento da ascensão o momento de brilho porque houve muito job envolvido houve muito trabalho envolvido tanto a nível de imagem tanto a nível de social social media rádios televisões houve muito investimento yo what's up família se queres divulgar o teu produto serviço ou empresa cá neste espaço no tu pra tu podcast é só entrar em contato connosco tu pra tu pod arroba gmail.com está a passar aqui vamos jobar cardo tu pra tu peace quem filmou o vídeo de Ana Maria foi prime o CR veio a posterior gravou o chivambo eu tenho dois dois vídeos já o CR veio a posterior gravou o chivambo e Valoia o CR gravou dois vídeos Valoia e o chivambo o prime gravou Ana Maria e ela estava a fazer uma conversão foi no momento em que um gajo começou a encender e comecei a ter esse interesse em gravar com os artistas moçambicanos começaram a meter músicas trend comerciais para além de conhecerem a mim como DJ que toca tira a camisa eles tinham de consumir o meu produto a minha criatividade era nessa perspectiva de lá pra cá já não tens feito essa cena eu posso responder disso aí de forma muito simples eu parei de gravar quando gravei o meu último hit foi o Ai Sabores foi o Ai Sabores Ai Vidas quem é a voz aí? Os do Momento Ah Os do Momento eu 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 parei de gravar músicas comerciais naquela altura por que que eu parei de gravar? por que que eu parei de gravar? eu parei de gravar porque primeiro houve muitos conflitos em torno daquele som e depois eu comecei a engrenar conflitos entre Dilsson e Os do Momento? já mas era uma cena de infantilidade eu posso dizer de ambas partes tanto do meu tanto do lado deles ah já já lembro já tivemos também depois de vez desavença com o Don Wilson já mas isso foi foi muito recente estás a perceber? foi muito foi muito para cá foi muito para o outro lado não é a continuação daquela cena é a outra cena mas também não quero falar sobre isso porque agora estamos em paz estamos na boa é para isso que se quer estaríamos a remoer assuntos que não tem shout out shout out shout out Don Wilson by the way dizer que eu parei de gravar porque comecei a olhar para a conjuntura do mercado estás a perceber? havia uma necessidade de dar two steps back que eu lancei duas músicas a seguir que não pegaram estás a perceber? ok era um sinal que estavam a dar que o mercado estava a dar que é bro it's not about only doing things mas olhar para o mercado estudar o mercado perceber se vale a pena ou não investir fazer música é um investimento fazer vídeo é um investimento eu não concordo muito com aquela política de eu só tenho de ter conteúdo that's a trap tipo só dar um ativo não é sobre isso eu acho que ser artista não é sobre isso não é sobre só ter conteúdo se a música é boa se a música não é se a música tem padrão de qualidade se não tem para mim não é sobre isso está a perceber? então dei one step back só que para o meu azar eu dou one step back e entra uma nova onda que é uma piano uma onda sul-africana e eu não faço uma piano tá a perceber? e não sou muito de ir pelo que o mercado traz a globalização traz nada eu não consigo fazer essa cena porque não concordo também tá a perceber? então entrou uma piano dei one step back like no I'm not gonna fight this porque era uma onda que chegou e arrebentou com tudo tá a perceber? quando tentei gravar meu álbum o Focus eu queria lançar mano um brother disse bro não me leves a mal tu vais lançar teu álbum mano nós vamos consumir teus bragas mas o que tu realmente queres eu acho que não vais conseguir concretizar se não fizeres a mapeana I was like no I'm not doing a mapeana porque a cena é house music worldwide music senão eu não vou fazer a mapeana tá a perceber? porque eu não concordo com a cena de o ocidente ou o pessoal de fora África do Sul daqui perto fazer um trend um ritmo e nós copiarmos a cena e levamos voltar a bater começamos a fazer aqui eu não concordo maninho com a cena para mim não faz maninho sentido então eu decidi parar disse não eu vou parar vou esperar com a mapeana baixa guarda um bocadinho mas eu a mapeana não dano da drégua it's still killing todos os dias são a nascer novos artistas maninho e acabei gostando do ritmo mas parece que é uma cena em pastilha parece que não dura um maninho time os artistas os artistas não duram muito tempo por causa da rotação estás a perceber é tipo one trend another one another one e assim funciona mas o mercado do mapeana se tu reparares agora os artistas que bateram a mapeana são os gatos que estão a furar o mundo agora porque they're busy catching flights percebes tipo os malta focalistas os focalistas agora já estão nos states já não estão preocupados com a África ou conosco com a mapeana e tal eles a levar pra lá então não tem como combater esse ritmo o Black Off que é uma das minhas maiores inspirações agora apareceu a tocar a mapeana na África do Sul sabes por que ele fez isso? quando ele só foi tipo house house o Black Off é exatamente isso é house music estás a perceber? ele vê que é uma espécie de embaixador africano do house music estás a perceber? e ele defendia muito essa cena que eu estou a dizer no entanto o mercado dele estava a flopar ele estava a perder o mercado na África do Sul estás a perceber? então agora houve uma cena do Major Leagues it's balcony mix ele apareceu a tocar a mapeana e vou dizer o Black Off voltou a ser o Black Off a nível da África do Sul que já não era há muito tempo estás a entender? então é sobre isso a mapeana neste momento é o trend e nem se tem como combater isso mas lá mais pra frente no podcast eu vou falar de algumas semanas que me incomodam sobre isso a nível de Moçambique aham ok isso tem a ver com o music business moçambicano mas vou falar daqui a pouco uns 10 minutos daqui a pouco depois depois um time depois surge DJ Dilson já como promotor de eventos é quando já estás esse time que estás menos ativo a lançar música talvez um pouco fora dos decks também surge DJ Dilson como promotor de eventos com a Vector Music o que é Vector Music? eu criei a Vector Music em 2013 Vector Music que é um vetor de música ah ok é o que eu vou ter de música é um vetor de música é uma ferramenta que nós usamos para espalhar a música fazer chegar a música às pessoas mas eu comecei a perceber que eu tinha muitas ideias que não podiam ficar just as ideas está a ver então comecei a desenvolver projetos meu primeiro projeto foi o One Man Show One Man Show que foi será para sempre a minha marca tipo DJ Dilson está a ver o One Man Show e lá ia todo mundo que apoiava o DJ Dilson straight forward está a perceber depois começamos a atingir algumas pessoas que não tinham nada a ver comigo ainda no One Man Show a última edição acabou não acontecendo tipo o Estádio da Machaba o Estádio da Machaba que tinha Manning Hype e a promo já estava forte nos autocarros nós fizemos uma promoção de um ano eu estava para novembro e nós fizemos uma promoção de um ano foi Manning Crazy eu naquela fase eu estava a começar a rapar e aquele marketing aí é quase o mesmo que eu comecei a aplicar tipo esse gajo estava fazendo cena sério mesmo era uma cena sério eu ia à escola secundária checava aquela cena nos autocarros branded tipo uma daqueles carros acho que era Inter Cape ou sei lá DJ Dilson foi algo muito crazy é porque é aquilo que eu disse há cenas que transcendem a capacidade natural do ser humano é por isso que eu disse existe um Deus que dá uma força estás a ver então eu desde sempre fui pensando sempre pensei coisas que as pessoas normais ou comuns pensam que é impossível de alcançar eu sempre gramei desse desafio de ir para a cena que todo mundo diz que é impossível eu sempre fui do contra nesse aspecto então sempre houve necessidade de criar desenvolver estratégias inovadoras cenas que nunca ninguém pensou sobre mim eu gosto sempre de ser gosto da ideia de ser um gajo criador estás a ver a pessoa que criou eu quero chegar ao nível dos gajos da Apple que fez o iPhone todo mundo diz foi o como é que é o Steve Jobs o Steve Jobs que fez o iPhone estás a perceber é o dono da ideia do iPhone até o Jeff Bezos é o dono da Amazon estás a entender tem agora Elon Musk Tesla 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 é o dono da Tesla estás a perceber that's what I want criar uma cena criar uma cena que vai ficar um legado que todo mundo vai dar segmento não é uma tola sundown existem várias coisas mas vou explicar do One Man Show eu continuei a fazer as cenas só que depois senti que eu estava a ser um bocadinho egoísta porque eu estava a fazer uma cena que era sobre mim estás a perceber? eu estava a fazer um espetáculo que era sobre DJ Delson que era sobre mim e o People não precisa de cenas sobre mim toda hora o People precisa de cultura o People precisa das cenas que eles gostam estás a perceber? eu não te posso obrigar a gostar de uma cena que it's me então eu comecei a mudar um bocadinho o conceito infelizmente ou felizmente não aconteceu a cena do Estádio da Machava nem sei como é que teria corrido mas eu sei que seria nice seria nice seria nice por causa da crença que eu coloquei na cena e comecei com sundown estás a perceber quando começou o sundown eu disse eu tenho que aplicar todo o meu conhecimento todo o meu esforço neste projeto porque isto é a junção de tudo o que eu sou até hoje estás a perceber? e é exatamente a cena que eu estava a combater que é o egoísmo eu estava a fazer uma cena que it's about me porque a comunidade não precisa de cenas sobre nós a comunidade precisa de uma cena até o gajo que não gosta de ti estás a perceber tem que se sentir satisfeito então o sundown os projetos da Vector Music são sobre isso estás a perceber é uma plataforma de exposição para vários artistas da minha área estás a perceber é uma cena que muita gente não percebe porque vocês não chamam músicos mozambicanos eu chamo 90% de músicos mozambicanos o DJ também é músico estás a perceber? eu sou músico eu sou DJ os artistas não bro o meu projeto não é sobre isso estás a entender? quando é para ser sobre isso nós temos artistas mozambicanos a cantarem naquele palco estás a entender? já tive o Mark Exodus já tive o Bander nós temos artistas mozambicanos a cantarem mas o o decorrer do ano são projetos de música eletrônica estás a perceber que é o Trent que é o House que é o Mapeano e sobre aquilo que eu disse que eu ia falar eu não vamos interpretar extremamente mal pela cena que eu vou dizer mas eu não gosto muito da ideia de copiar porque o copiar não tem identidade entendeste? eu estou a copiar uma cena bro eu não criei nada lembras-se quando Moçambique fazia mas não essa cena tem a ver com o music business eu quero falar do music business vou deixar essa cena para o music business lá à frente agora vou parar na cena do eu criei o Sandown como um projeto 100% abrangente estás a perceber? para todo mundo então é sobre isso são os projetos da Vector Music que eu dei e então você pode mudar Vector Music quem faz parte da Vector? só Maninx DJ não não eu tentei agenciar artistas só que é um processo muito complicado ah ok agora já não tem artistas não ok eu não tenho não tenho porque até certo ponto eu até podia lutar pelas carreiras deles mas essa cena de agenciar artistas pelo menos pela experiência que eu tenho nunca termina bem tá se a ver? então eu decidi abrir mão da cena like guys you have your way I have my way e desde que eu tomei essa decisão as cenas têm corrido bem para os dois lados tantos pessoas saíram tantos pessoas estão lá a nível de pessoas Vector Music é composta por 17 elementos 17 elementos de first team piloto e depois temos mais 250 intervenientes sazionais 150 intervenientes sazionais yeah bro that's great ah ok sazionais é tipo os eventos para os eventos yeah security yes mas 17 são full time 17 full time crazy 17 full time então é um projeto é um projeto congrats thanks congrats thanks thanks e we're still hiring estamos ainda a contratar porque para mim não é sobre ter trabalhadores para mim é sobre ter um teamwork tá já percebendo é sobre ter uma team todo o o empreendedor tem que perceber que precisa de ter uma team o que é uma team uma team é um conjunto de pessoas que acreditam num propósito e esse propósito que anda é o líder tá já percebendo agora trabalhadores mano trabalhadores são pessoas que estão a vir estão a cumprir a cena estão a basar não querem saber de ti se estás com dor de estômago se estás com dor de cabeça contigo estamos a basar agora quando tu tens uma team tu tens pessoas que acreditam no teu propósito na tua energia se der ou não certo you're good to go eles estão ali contigo money money they don't fall apart money então é sobre isso é team é sobre isso aqui não estou para tu somos uma team da man é é pá é pá mas é isso little talk às vezes tipo é pá já tem que não ferrar para poder editar o episódio a time porque pode ter que sair desse um trabalhador não vai fazer isso porque ele tem um time money depois eu deixo time deixo time até esse time eu estou a servir o cardo depois das 17 esse gai que não me liga porque eu não estou a tratar nada é sobre isso agora quando tens uma team pessoas que encarnaram na cena the money comes but it's not about the money percebes it's about the vision é sobre a visão e eu tenho graças a Deus pessoas que correm comigo que coadjuvam com a minha visão coadunam com a minha visão é sobre isso já no início dos eventos não dos eventos mas no início do sundown 2017 quando já estás forte com a cena dos eventos quais foram os maiores desafios um dos maiores desafios um dos primeiros desafios é o fator fazer as pessoas acreditarem na tua brand é a rule number one o que fazer como fazer para as pessoas acreditarem na tua brand estás a entender número dois fator financeiro percebes super crucial fator financeiro super crucial poucas empresas acreditam poucos empresários acreditam e depois tens os gás que já estão no mercado e sentem tu és uma ameaça e querem parar o teu job então é sobre isso são desafios e aqui é o monstro tem uma ninguém essa cena eu vou falar disso eu vou falar disso porque há necessidade de parar-se com isso então esses foram os maiores desafios que eu tive que é fazer o people believe na minha brand fator financeiro e lutar com esses parasitas supostamente concorrentes que não queriam deixar a marca crescer isso é inevitável não vou falar de apoio familiar porque não tem muito enquadramento nessa cena porque já tinha saído da cena da família nesse aspecto já tinha saído de casa dos meus pais já estava a ver uma minha cena mas no princípio da carreira eu tive muito gap de apoio familiar mas hoje em dia como uma pessoa crescida eu entendo o porquê de não ter tido esse tipo de apoio porque os meus pais eles acreditavam numa cena melhor para mim é para o meu filho DJ what's this é por isso que dizem a única pessoa capaz de estender a tua visão é tu ninguém vai entender Cardo I can come to you agora e dizer epá eu posso vender essa chave na humilhão de medicais tu vai dizer todos aqui vão dizer esse gai tá maluco sabe o que eles vão dizer que eu tô maluco porque nobody is seeing what I'm seeing eu aqui tô a ver ouro mano tá entendendo tô a ver ouro mano e tô a ver uma pérola aqui eu posso levar essa cena e vender a humilhão o que vai acontecer quando digo que duvidaste de mim quando eu conseguir vender essa cena a humilhão tu vai dizer porra mas esse gajo aqui nos disse mas sabe por ti que vai ficar nos disse porque só eu vi eu vi ninguém mais viu é sobre visão tá entendendo this is it e infelizmente as pessoas duvidam muito da nossa visão para o caso dos nossos pais para todos os artistas que estão a passar por essas dificuldades não levem a mal porque eles só estão a tentar defender-nos proteger proteger de um cenário que nós conhecemos porque principalmente por causa do histórico do Moçambique não tem muitas referências de artistas bem sucedidos cantores DJs bem sucedidos não há referências não percebeste nem porque os artistas não são bons é por causa da realidade do país é a realidade agora na África do Sul eu querer ser um artista meus pais sim vamos apertar mas eles sabem que isto aqui tem referências existe o Casper existe o Fulano existe o Fulano por causa da conjuntura local que é totalmente diferente do Moçambique tá entendendo? então eu não julguei os meus pais na altura porém fiquei maninho magoado na altura também só que quando cresci agora que eu sou uma pessoa um bocadinho mais crescida que tenho filhos também eu percebo essa cena eu estou a proteger os meus filhos tá entendendo? há dias eu vou vos dizer isso abertamente a minha filha disse eu perguntei perguntamos a ela a jantar o que ela queria ser quando crescesse ela disse eu quero ser como pai quero ser DJ ficamos na mesa tipo nigga what? eu quero ser DJ e é uma menina tá entendendo? e entende lá o espanto foi uma santo tipo não mas tu próprio a minha wife tocou tipo nigga calma calma lá então depois eu fui entender que poxa é involuntário tá entendendo? porque nós todos temos uma projeção para os nossos tá entendendo? quando eu vejo você Cardo eu penso em ti em outra dimensão tá entendendo? porque eu quero o teu bem há quem quer te ver mal há quem quer te ver destruído há quem não está gramado essa cena imagina lá uma pessoa que veio de ti teu filho you want the best pra essa pessoa exatamente então é sobre isso bro é sobre isso é será o dos cortes é what's up fam temos já disponíveis camisetes tu pra teu podcast com Cardo temos em quatro cores black azul lilás e cor de laranja encomenda já são essas t-shirts epa vamos a dripar e aí é uma cena é uma cena que tocaste um pouco antes no início do papo que dizes que ias tocar depois fala dos artistas moçambicanos então eu queria saber tipo eu sei que já no sundown vamos falar um pouco do sundown já tentaram organizar eventos tipo a 100% músicos nacionais tocaste no fator que epa DJs também são nacionais mas falo mais dos cantores cantores yeah falo mais dos cantores tentaste organizar não sei se foi uma ou duas cenas 100% moz mas geralmente os eventos de sundown tem tido convidados sul-africanos e os DJs nacionais o que achas que está a faltar para termos esses eventos 100% moz e com frequência exatamente e a encher não só ter com frequência mas ser na roxa é sobre esse aspecto eu ia querer falar porque fala-se muito disso nas redes sociais as pessoas julgam muito aos promotores e já agora charato a todos os promotores acho que vou salvar a vossa pele agora como eu vou dizer é assim mano eu vou clarificar uma cena promoção de eventos in the end of the day é um trabalho como qualquer outro ser promotor de eventos é um job é um investimento percebeste? e esse problema da música mozambicana não tem nada a ver com os promotores de eventos não sei se estão entendendo o que que é o promotor de eventos naquele momento o que que é o sundown o sundown é mais uma plataforma por onde o artista vai passar para desfilar os seus sucessos percebeste? não é que necessariamente o artista precise do sundown para ele ter sucesso então para dizer que isto aqui é um problema muito grande numa escala maior é um problema conjuntural é um problema que temos que ir buscar a raiz a cabeça da cobra vou começar por onde? vou começar pelo ministério da cultura não é um ataque ao ministério da cultura mas é uma chamada de atenção nós precisamos da intervenção do ministério da cultura percebeste? porque o ministério da cultura como o órgão regulador e ditador das leis nesse setor cultural tem que fazer alguma coisa tem que explorar algumas ferramentas vocês vão perceber? vou deixar ficar umas dicas quando eu digo pedir atenção do ministério da cultura na verdade é meio que um pedido de socorro porque existem pessoas que estão a chupar por coisas que não são da sua responsabilidade vocês vão perceber? eu sou responsável por o job que eu faço que o Sino África faz é o mesmo que o Sino África faz é o mesmo tu ligas para o Sino África eu tenho um show eu quero fazer não sei o que eles disponibilizam o espaço o palco para tu brilhares certo? agora o resto que vai acontecer it's on you é a mesma cena que o meu job eu deito o espaço para tu brilhares é contigo mano entendeste? e com o ministério e com as rádios e com as televisões percebeste mano? e com a internet e com as plataformas de distribuição musical entendeste? que o problema é big liga lá agora vamos lá fazer um teste se tu tiveres aí um telefone numa estação de rádio liga qualquer canal está aqui liga bro it's fine I bet you on that podemos apostar agora liga rádio coloca qualquer canal nacional rádio põe lá SFM põe lá não estamos a fazer publicidade mas põe lá qualquer rádio tu has de ouvir eventualmente que estará a passar música internacional percebeste? porque eles estão a inverter o jogo está-se a inverter aqui quando tu vais quando tu vais aos outros países tu chegas por exemplo na China é um exemplo tu ouves aquelas músicas dos gás aquelas cenas dos gás tu ouves aquela cena até cansar para ouvires um Chris Brown cantar ali it's gonna take too long percebeste? tanto é que quando entra aquela cena dos gás tu ficas eu fora tipo aí o único beat que eu conheço mas percebeste que há uma diferença chama-se lei 90% 10 90% 10 entendeste? não estou conseguindo ao passo que em Moçambique nós usamos 90% música internacional e 10% se calhar 15 a 20 de música nacional isto é errado percebeste? não se pagam royalties aqui porque que não pagam royalties? because você passa a minha música no shopping não quer me pagar você passa a minha música nas televisões agora já nem te convido para a televisão porque tu cobras por exemplo é legítimo um artista cobrar combustível cobrar um subsídio de deslocação é legítimo estás a perceber? é legítimo ele cobrar isso nas televisões quando o artista faz isso ficam tipo unidas então vasalabro percebeste? há muitas coisas que estão a ser atropeladas há muitas regras do music business que estão a ser atropeladas estás a perceber? então é um problema que nós não vamos ter como resolver os sundowns os não sei o que sofrem porque são as marcas que estão no trend agora e estão a fazer boas cenas estás a perceber? sofremos por isso mas não é minha responsabilidade eu vou te dar um exemplo concreto eu fiz um show com duas caras JR Slim Nigger Hernando de Silva 3H Dynamite Hip Hop Duas caras falei dele quem mais esteve ali? eu estava ali por dois eu falei por duas vezes Slim Nigger Hernando também falei JR Cloro estavam o Cloro falei estavam os jimbondeiros do hip hop moçambicano comercial hip hop moçambicano comercial é importante frisar isso estavam lá mano sabe quantos bilhetes eu vendi? dois bilhetes that's crazy há quanto? 400, 400 que eu estava a fazer uma promoção dois bilhetes dois bilhetes vendidos dois bilhetes that was the worst event I had foi o pior evento que eu fiz na minha vida foi o evento mais traumático eu arrisco-me a dizer que até hoje se calhar a minha empresa estava a pagar dívidas desse evento nós tivemos dívidas de quase 3 milhões domaticais crazy uma estrutura louca por que que eu fiz? eu disse eu não posso aí acho que só 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 aí acho que já não é o problema já não é malta do Ministério da Cultura acho que o stress já está nos consumidores porque todos conhecem esses artistas aí espero espero por que que eu disse que essa cena aqui ia somehow ilibar um cadinho os promotores? eu olhei para aquela oportunidade eu estava expor na facinha a marca Sundown nós fomos a facinha fizemos uma exposição nos nossos serviços e muita gente ia tipo o que é isto? o que é isto? era novidade é um stand de festivais é uma empresa dedicada a realização de eventos todo mundo ficava tipo quais são os vossos eventos nós estávamos a passar nas telas temos este evento temos este evento 4 de outubro nunca vou esquecer a gente lembra a gente lembra é tipo niga nós fizemos um job tão alto não promo foi eu sei que é promo standards e disse assim eu tenho que dar a mesma qualidade que eu dou nós como time damos quando há artistas internacionais para não ficar tipo né mano nós levamos a fasquia mano para falar de 3 milhões esse dinheiro é muito mas tinham people no evento vou te explicar vai entender esse dinheiro é muito a faltar em nós sempre temos uma carteira de clientes fiéis ok que são umas 500 pessoas que são seguidores do projeto desde que começou são pessoas que tem não são royalties são regalias estás a perceber ok são pessoas que têm regalias do projeto e essas pessoas estavam lá para nos apoiar e vou te dizer estavam só essas pessoas para nos apoiar e as duas pessoas compraram bilhetes que foi um casal um rapaz e uma senhora então o resto entrou debo o resto entrou debo tive que criar um mecanismo de abrir as portas pela vossa lealidade mesmo abrindo as portas ninguém foi bro I'm telling you seriously nós não tivemos 600 pessoas o Sandão costuma ter 3 mil pessoas meu para cima estás a perceber quando são artistas de fora imagina lá um jovem da minha idade na altura aquilo foi em que ano foi em 2000 acho que foi logo após covid foi logo após covid foi em 2022 2002 eu tinha quantos anos hoje tenho 31 as young assim e aí quando postaste aquele cubata tinha as minha idade tens quantos anos tens quantos anos aqui é matemática agora é matemática estou com 26 ano passado eu tinha 30 ano passado foi foi que 23 29 tinha 27 anos não tinha 20 tinha 29 anos bro quando eu fiz aquele evento ah o evento o place eu tinha 27 anos crazy estás a entender é grande conquista o place eu tinha 27 anos e pronto vamos falar do place vamos falar do place vamos falar depois tá saindo do place mas eu estou a explicar mais ou menos o trauma eu tinha 29 29 29 anos imagina lá um jovem de 29 anos com dívidas de 3 milhões de metais isso é um problema há pessoas que não podem aguentar isso há pessoas que vão se suicidar estás a perceber? mas porque eu decidi arriscar pela pátria decidi arriscar pela música moçambicana pela cena que eu acredito porque todo mundo na internet dá hype mas ninguém vai mas nessas dívidas também estavam os caixas dos artistas os artistas o Jair esteve aqui nós quase tivemos um bank tipo com todos na verdade porque ficaram tipo as gás aqui quando são pessoas de fora pagas nós não tivemos massa porque quando são artistas de fora pagas antes não depende do tipo de deal nós não pagamos antes podemos pagar a posterior depende há artistas ali que também receberam antes estás a perceber porque não aceitaram depende do deal de cada um eu tive banks com esses artistas começaram a olhar mal pra mim eu fiquei tipo poxa mano pra além de eu entrar num buraco com essa cena porque eles já partam se todo mundo não quer saber eu jobei quero a massa estás a perceber se tivesse dado certo íamos ganhar todos e ninguém dava ali a fazer filantropia ou caridade estás a entender e eu tive que pagar a todos paguei a todos levou o seu tempo mas paguei a todos e começamos a ter um tipo de abordagem mas nem chato e é legítimo por parte deles porque eles fizeram um trabalho estás a perceber que eles performaram pra mim pra nossa empresa e é legítimo cobrarem como eles quiserem cobrar estás a entender então pra te dizer o que eu tinha chamadas de fornecedores tinha chamadas de parceiros tinha chamadas de handmans que tiveram a jobar tinha chamadas da minha team tinha chamadas entende todo mundo tem necessidades I'm not the only one estás a perceber então imagina lá um jovem de 29 anos dentro de um buraco desse it's too much foi uma experiência off horrível não é off off é favor foi horrível estás a perceber então comecei a ter mais cautela e porque eu não posso simplesmente baixar o standard dos nossos eventos porque sim demos mal não é assim que a coisa funciona é um produto que nós estamos a proporcionar vamos continuar a proporcionar o que tem que se fazer é trabalhar para melhorar o deliver do quality service estás a perceber então comecei a ficar um bocadinho mais receoso de fazer tentei a segunda vez não deu certo de novo mas só DJs e o Bander e o Exodus não deu certo mas ele estava full não estava mano eu vinha do Bushfire eu estava a tocar nas suas lánguas e no meio do caminho porque eu voltava de avião mas eu disse eu quero voltar de carro para chegar a tempo eu ia pedindo eu ia pedindo fotografias aos meus colegas meus colegas não mandaram minha wife eu disse a pessoa me mandaram ela disse não vou te mandar nada chega lá eu vi vídeo do Exo Atuar quando eu cheguei todo mundo começou a chorar percebeste? porque eu não acreditei no que eu vi cair de joelhos nós tínhamos matado 50 pessoas e por ti eu ia dizer que estava cheio porque escolhe os ângulos todo mundo esquiando entendeste? para parecer que estava nice não estava nice esse mano era um buraco ali no meio imagina lá voltares a cair no mesmo erro de novo e pior entendeste? por amor à pátria por amor à pátria tens de fazer alguma coisa eu decidi não fazer eu decidi não arriscar mais se tiver que se fazer que façamos da forma certa que sentemos e se definam parâmetros está a perceber? não quero falar do público não quero falar do público o público tem muita culpa sobre isso mas os artistas também tem muita culpa sobre isso mais que o público não não mais que o público porque estás a fazer música com qualidade aqui na country? não bro nem todos lembras quando eu falei no início da entrevista que as pessoas hoje em dia estão preocupadas em ter conteúdo mas não analisam o conteúdo que estão a produzir é sobre isso eu tenho um certo tipo de artistas que eu tenho a máxima certeza que um certo tipo de público não consome percebeste? entende-lhe essa confusão aqui que acontece na cabeça dos artistas ele produz uma cena mas ele não para para fazer o estudo de viabilidade de para quem ele sabe produzir aquela cena entendeste? eu estou a cantar minhas cenas dog style não sei o que cenas desculpa lá desculpa lá desculpa lá desculpa lá se é para fazer um real só que vamos fazer um real só não vamos bater eu estou a cantar cenas e depois espero que um bancário consuma o bancário não vai consumir porque está out of standards estou a fazer músicas que estou à espera de um patrocinador me procurar para me apoiar não vão me apoiar porque não vão me apoiar porque o tipo de conteúdo que eu produzo não é não está dentro dos padrões dentro das políticas das empresas e dos consumidores então se você vai fazer música faz bem mas as vezes esses artistas entram o whisky de banca para pensar não é ele ele tem uma equipe tem uma estrutura todo o gajo que você está a ver internacionalmente não é ele ele tem uma team tem um diretor de marketing tem um diretor de imagem tem um diretor de música tem um diretor de estúdio tem um stage manager tem um road manager tem uma equipe porque não vai conseguir fazer tudo sozinho são artistas que não tem as condições para ter isso tudo qual é teu conselho para chegar lembras quando isso é sobre team é sobre team não é sobre workers ok construa pessoas cria pessoas que acreditam no teu sonho pega nessas pessoas bala com elas na tua casa numa garagem como é começar nas grandes empresas foi assim mano só ali eu tenho essa visão para isso aqui andar vamos olhar para uma da Whisky do que eles estão a fazer vamos olhar para uma da Barnaboy que são os African Giants o que estão a fazer como é que estão a fazer eu para chegar aqui o que eu preciso bro é sobre isso é esse exercício que nós fazemos aqui fazer parte disso mano tu sabias hoje nós começamos a ouvir dizer que o Damasio escreveu muitas músicas para a Edmasia para a Pérola para não sei o que e não é mal coisa desse music business que o EVC esteve por detrás de muitas músicas é Moçambique quem está por detrás das músicas são os próprios artistas porque sentem-se a perder a entregar o Nelson Tivani para escrever e fazer uma cena bonita poucos fazem Nelson Tivani DJ Angel Cadu Groove Beats são 3 ou 4 pessoas que fazem esse job mas será que eles têm rendimento com isso não porque os músicos moçambicanos têm uma falta de nem todos é importante entender isto aqui não é uma guerra isto aqui não é não é criticize não é sobre isso isto aqui é sobre a minha opinião no que diz respeito ao music business moçambicano alguns músicos moçambicanos não 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 tem esta particularidade do music business entendeste? já viste aquele quote que diz música talento o dom sem ciência é igual a zero believe on that o talento sem o hustle não é nada é zero não 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 talento sem hustle sem talento sem a visão sem a ciência é igual a zero não vale quantos jogadores de futebol que tu viste na tua zona maus a ondas que não foram para nenhuma equipe a ondas e continuam nas zonas hoje são mais velhos nas zonas estão ali nos mesmos sítios andam no mesmo muro o que aconteceu com aquela pessoa? é porque não se associou o talento à ciência percebeste? Cristiano Ronaldo e Messi que a malda anda a ver a lutarem esses derbies que a malda anda a ver aí na internet aquilo é tudo ciência tem que acontecer aquela cena para eles continuarem a vender então o teu conselho para jovens artistas é montar uma team pode ser teus homies que montam uma team de gajos que correm com a tua visão e correm com a cena é importante salientar que esse conselho não é sobre jovens artistas é sobre general é sobre general é sobre general procurem pessoas alinhadas à vossa visão that's the only thing é a única forma para pessoas que não tem condição financeira que não tem people who believe fazer dar certo entendeste? o hustle mora aí em tu conseguires juntar pessoas que acreditam no teu sonho que acreditam na tua visão e juntos correm em prol de um bem comum está a perceber que é a tua vitória entendeste? tu não pode se associar a um gajo que vai se sentir a perder tu a ganhares that's definitely wrong o podcast do Cardo tu para tu está a bater maneng e eu não posso apoiar o gajo porque ele está a ganhar eu não estou a ganhar maneng that's the wrong person to be with you está a perceber? então temos que começar a mudar a forma de ver para mim funciona assim eu tenho que ter pessoas alinhadas à minha visão não estás alinhada à minha visão eu gosto de dizer é para a brada eu não te vou admitir mas você tem que ir porque estás a fazer perdoe maneng maneng percebeste? e espiritualmente estás a maçugar energias entendeste? e tu sunga for real eu concordo com isso concordo completamente há uma cena que as pessoas têm falado nos bastidores nós da Amatola temos notado como é que é a tua relação atual com os outros promotores de eventos na Amatola? pá eu posso não falar dessa cena então está amargo é importante responder eu não tenho nenhum beef com ninguém eu não tenho nenhum beef literalmente com ninguém só que eu tenho um perfil muito muito azedo eu sou uma pessoa super cool sou um gajo super nice sou um gajo super boa gente sou um gajo super conselheiro grano de falar maninho grano de bater papo e as pessoas confundem isso com fraqueza e para evitar isso eu evito o contato quer a gente entender? é tipo you know o Cardo está fazendo uma cena nice ele bate papo com todo mundo mas eu com função em base das cenas que ele tira da boca eu pego naquilo vou por trás começo a lhe espetar o que o Cardo faz? o Cardo não sabe o que está lhe espetando mas quando ele descobre qual é o posicionamento que ele toma? é o que eu tomei é ficar aparte eu sou aparte tenho promotores que lhe dou muito bem com eles it's fine não há nenhuma guerra eles não têm guerra com ninguém mas há promotores que eu não faço questão tipo de criar nenhum tipo de relacionamento estás a perceber? respeito o teu trabalho respeitas o meu trabalho it's fine estás a perceber? fizeste cenas que eu sei que tu fizeste cenas mas it's fine porque a mim não me interessa estás entendendo? porque I'm still doing my thing e outra cena sobre esse comentário é que as pessoas criam muitas rixas muitas das desavenças que tu ouves dizer que existem na sociedade é porque as pessoas fizeram um gossip fofocaram e criaram um ambiente estás entendendo? e às vezes até cria aquela cena entre eu não sei que tu não gramas de mim tu também não sabes que eu não grame de ti mas é quem cria uma situação uma esfera isso mesmo às vezes só preciso bancarem é pá isso estás a perceber? estou é sobre isso mas eu tenho uma relação super nice quem me conhece de verdade sabe que eu sou um gai da boa sou um gai da boa gosto de ensinar gosto de partilhar meu conhecimento gosto de dizer é pá esse caminho que estás a usar não funciona se fizeres assim que tal sou esse brado estou e confunde-se muito esse meu lado fechado esse meu lado de se isolar com se calhar esse gai se faz maninho estás a fazer não não estou a fazer eu tenho os meus limites estás a perceber? que quando eu sinto que estão a ser ultrapassados quando eu sinto que estão a ser sabotados eu saio de cena I'm out fico de fora estás a perceber? é essa cena mas não tenho nenhuma rixa com ninguém I'm cool quem que eu tiver é de falar disso então vamos bater um tu pra tu com os promotores da amatória eu ia gostar eu ia gostar eu ia gostar ele ia discutir com alguns pontos que tu gasta about music é uma samba porque ele defende aqui estamos a fazer a cena certa não é importante sobre isso dizer que eu deixar ficar que eu não disse não estás a fazer a cena certa eu disse que alguns músicos estão a confundir as cenas o que estás a fazer hoje em dia na música moçambicana gravas lanças juntas umas 20, 50 pessoas supostamente é o trend e atuas nas casas atuas nos sítios e já achas que és o artista top tá errado percebeste? porque ignoraste todos os outros processos que fazem o artista ser realmente de top Blaze é um artista que eu admiro porque eu vi Blaze a começar eu vi eu assisti aliás eu cheguei e encontrei Blaze na New Joint estás a perceber? então eu sei de onde é que ele vem Slim Nigga é um gajo que eu vi a começar aliás eu cheguei e encontrei eu era fã do Slim Nigga eu ia ficar na janela do gajo e vários outros artistas Besta Cuca DJ Artiles dizer que são pessoas que eu admiro estás a perceber? porque estão a fazer a coisa certa numera the time chegar a hora vai chegar percebeste? só que não pules etapas quantos artistas tu, Cardo estás há quantos anos agora? desculpa 26 dentro dos teus 26 anos quantos artistas tu não viste a subirem descerem subirem descerem em menos de um ano ou dois anos em Moçambique vários vários artistas muitos ou pode ser um hiato tem um tipo aquele break que artistas tem mesmo no States não é só desaparecer aqui quando cai cai de vez nesse processo da cena que os artistas não estão a respeitar that's why eles não têm uma carreira duradoura Slim disse uma cena que é mantenha as bases e subtrair os expoentes entendeste? é tipo bro eu estou aqui tenho esta carreira estou a construir esta carreira se alguma coisa der errado o que eu vou fazer como é que eu vou cair quem está lá embaixo para me segurar estás a perceber? é sobre isso é o que muitos artistas não conseguem fazer é um estudo é um estudo de viabilidade para entender eu estou a produzir o que é para quem para chegar até onde para ter que efeito estás a perceber? então esse job não se faz e é importante que todo mundo não só os artistas todo mundo perceba esse advice que eu estou a dar porque é uma cena que eu tomei como eu posso ser tomado como exemplo que praticou isso é um move que eu fiz e hoje em dia eu estou a colher esses frutos estás a perceber? só para somar um negócio do mic hoje em dia eu estou a colher esses frutos e pronto continuo a trabalhar não parei de trabalhar que essa é a mais importante e pronto estamos aqui yeah yeah dobe dobe shout out Dilson já em jeito de fechar antes de fecharmos há uma cena há muitos jovens especialmente da Matola porque estão a ver o Dilson tipo é uma cena à vista à casa jovens que almejam ser prósperos ou bem sucedidos e olham para o Dilson como um espelho tipo uma referência à vista tipo o próximo alguns até têm acesso eu queria que desse umas dicas assim maybe para a juventude para os young guys que vão nos assistir sobre isso eu tenho uma cena básica e quick para dizer eu sou o resultado de muito trabalho muita dedicação muito trabalho muita fé estás a perceber? e muitas quedas um erro grave que as redes sociais cometem é mostrar a parte boa das coisas tipo todo mundo olha para mim como um espelho it's nice e todos os dias sempre que eu posso procuro partilhar um bocadinho da minha experiência do que eu sei para dizer às pessoas that you're not wrong da forma que pensas ou que estás a ver não está errado isso é se tu consegues ver uma cena eu tenho sempre uma questão que eu faço quando estou nos sítios com as pessoas é tipo qual é a cena que tu planejas fazer daqui a uns cinco anos que vai te dar estabilidade e eu lanço a gente de brincadeira há questões que saem há respostas que saem há respostas que não saem e dizer que eu sou um gajo totalmente diferente porque eu decidi ignorar as redes sociais porque elas são muito tóxicas ignorar no sentido não de parar de postar não ignorar o impacto que elas têm sobre a minha vida estás a perceber ignorar o poder que elas vão tomar sobre a minha vida a rede social hoje em dia toma decisões para pessoas o que não faz sentido eu troquei as garrafas de champanhe por uma cerveja que eu não posso afetar eu troquei lifestyle por um tipo de vida que eu posso controlar estás a perceber? com coisas que eu posso controlar se tu fores eu sun-down tu não has de me ver em nenhum momento having fun chilling I'm working you're working that's my job e eu levo a cena como meu job eu respeito o meu job a cena que eu acho todo jovem tem que fazer respeitem o vosso trabalho levem a cena como o vosso trabalho pelo menos a nível da arte e mesmo a nível social geral olhem para a cena como o vosso job don't look never to eat as an hobby não olhem nunca para a cena como um hobby olhem para a cena como o vosso trabalho e não é possível no teu trabalho estar já beirei beber carava champanhe a partir da noite não é possível e não acreditem nas redes sociais dessa trap porque todo mundo mostra a parte boa todo mundo mostra a parte do sucesso ninguém mostra como chegou lá tá entendendo eu trabalhei maninho eu trabalhei e eu tive que abrir mão aproveitar e responder uma questão porque tu já não tocas muito eu já não toco muito porque eu tive que abrir mão eu tive que tomar uma decisão ou eu vou me organizar como homem e depois eu pego a minha carreira de volta com todas as garras ou eu pego na minha carreira com todas as garras e daqui a 5 anos eu não represento nada já se sentes organizado? minimamente estava minimamente estava são guys com reins não bro não minimamente estava eu ando de ângulo bro normalmente tem reins é tudo bem é tudo bem mas considera é mais Manning Humble porque nem está gravado é sério é assim bro é assim eu considero-me um gajo minimamente estável mas para eu chegar à posição atenção para eu chegar à posição de minimamente estável eu tive que abrir mão eu tive que abrir mão do estrelismo eu tive que abrir mão de big shows eu comecei a perder shows na altura eu vou acabar conversando porque eu tinha que fazer uma cena maior para a comunidade uma cena com um impacto maior porque eu sabia que eu fazia parte de algo maior que é a cena que Deus me deu é o dom que Deus me deu it's not about me DJ Dilsson it's about what is inside o que está aqui dentro para fora eu tenho que tirar a cena que está aqui dentro então o meu pensamento é macro eu tive que abrir mão de muitos prazeres para poder hoje estar a viver algumas cenas que eu sempre sonhei então é sobre isso eu acho que usem todas as ferramentas menos as redes sociais para vocês se guiarem aquela cena que dizem acorda as quatro para ser um gajo bem sucedido há um gajo que escreveu e acorda as quatro para ir para onde sem programa para fazer o que então um gajo que não tem a capacidade de filtrar ele não vai entender essa mensagem estás a perceber? uma pessoa que não tem a capacidade de filtro da informação que as redes sociais estão todos os dias a bombardear porque para ele é para ter que acordar para ir para um sítio percebesse? mas de para onde bro? não dá mais dizer que não é para você acordar acorda acorda what are you gonna do? acorda faz um plano exatamente o internet é sobre isso é sobre fazer uma planificação mas na rede tem que ir para um site para jogar para alguém ou seja então se tu não tens a capacidade de filtrar estás mal já só estás a consumir estás a consumir todos os dias DJ Gilson hoje aparece com um carro Range Rover esse caixa aqui em vez do liga pensar em como DJ Gilson fez para ter ele está a pensar porque DJ Gilson e não eu ele está a pensar já as cenas não estão a dar certo eu vou me suicidar ele está a pensar que não ele porque ele merece eu não mereço então eu vou me matar estás a perceber? vou me suicidar vou começar a roubar vou começar a roubar e quando ele começar a roubar ele vai roubar ele vai começar a apostar e está a matar uma outra pessoa estás a entender como é que está a rede social hoje em dia? é um ciclo é um ciclo é assim como é assim como dizem que o game funciona tipo as manas que é o trend de malta apostar quer ser como ela quer viajar para quê? então é um ciclo ela não sabe se aquela dama tem uma herança ninguém sabe mas ela por estar ver ela está a viajar não sei o que ela é do game só pode não é tão linear assim nem todos eu conheço muitas mulheres organizadas que trabalham não tem condições e faz férias e desculpa vou acabar falando de uma cena que não tinha que falar e essa cena das redes sociais acaba nos fazendo rotular pessoas erradas há muitas mulheres trabalhadoras estudiosas pessoas que estudaram de verdade ou que não estudaram mas tem o knowledge de business que estão a fazer as suas cenas mas são rotuladas por conta de um grupo de pessoas que está a fazer uma cena ok ok porque acha que para aquelas pessoas chegarem ali tiveram que é o mindset da Siri é o mindset da Siri e da rede social é a informação que estamos a captar percebeste há muitas amigas conhecidas amigas não mas conhecidas e algumas amigas que tem passado por isso eu sei que essa pita aqui joba mas por ela ser uma pessoa formosa por ser uma pessoa minimamente estável tem um carro vive sozinha associam ela a alguém está errado está a gente entender há um gajo que rouba por exemplo associam ele a um raço como bro você não conhece a história daquela pessoa está a gente entender então é sobre isso eu tenho essa visão é filtro a vida é sobre filtro temos que saber filtrar o que consumimos se eu ouvisse tudo o que dizem sobre a minha casa sobre a minha mulher sobre os meus filhos eu teria me matado se calhar se minha mulher ouvisse vice-versa ouvisse tudo que falam de mim na praça e aquela cena não tivesse um filtro não estaríamos mais aqui estás a perceber é a mesma cena com as amizades ah porque Deus não é um bom brado porque ele porque ele porque ele se tu levar dessa cena e não filtrares nossa amizade vai acabar imagina lá quantas amizades não estão a acabar quantos ciclos não estão a ser interrompidos por causa de não haver esse filtro estás a perceber e guys stop parem mesmo de em jeito de fecho para não falar maninho não mas dizem volta dizem volta não sei se ainda estão mas tens que voltar em jeito de fecho é tipo rede social não é uma cena para nós usarmos como uma ferramenta de consumo um produto de consumo não bro é um spot para nós nos divertirmos partilhamos os melhores momentos partilhamos cenas nice estás a ver business and stuff não use não leve aquela cena para o lado emocionado porque vamos nos magoar estás entendendo então it's like that em suma para eu estar onde estou hoje graças a Deus foi uma nem job e essa cena que eu disse no início da entrevista há uma força superior há um Deus que é o Deus que criou os leões bro aquele processo do bebê na barriga que ninguém sabe me explicar nem a ciência vai conseguir me explicar e eu aceitar do bebê quando está na barriga tem um líquido amoniótico que é supostamente água mas quando já nasce já não pode estar exposto a um cenário o mesmo cenário senão vai morrer estás entendendo aquele processo todo Deus é que faz então se existe essa força eu tenho que acreditar e eu quero convidar todo mundo a acreditar nessa força porque é real é real estás a perceber shout out shout out big thanks big thanks DJ Dilson por vir é pá a cena do podcast somente a animal manipulação diz que ora checa a estrela tv agora estão a vir para a nossa plataforma é pá é maninho gratificante para mim big thanks por vir seu tu para teu podcast melhor podcast do mar e eu família big thanks por curtirem este episódio é pá Dilson mencionou alguns nomes que já estiveram nos episódios anteriores slim nigga blaze jr curtam os episódios deles também e aí pessoal nos comentários digam-nos quem gostariam de ver cá nos próximos episódios eu sou tu para tu podcast com Cardo peace e aí